Olá, queridos amigos, como é bom começar o dia lendo a palavra, estudando a Bíblia, ouvindo a voz de Deus. Assim, temos orientação para o restante da jornada. A palavra de Deus é sabedoria. Uma palavra sem sabedoria é de pouco valor. O capítulo 8 de Provérbios nos fala sobre a autoapresentação da sabedoria. A sabedoria aqui é personificada como mediadora e co-criadora. Deus, através dela, instrui, governa e abençoa os seres humanos. O capítulo termina com um comando repetido para atender diligentemente a voz de Deus em sua palavra. Agora, mais uma vez, a sabedoria é apresentada alegoricamente como uma mulher que se dirige a todos. O que isto significa? A vontade revelada de Deus é apresentada a nós como fácil de conhecer e entender, para que ninguém seja justificado por sua ignorância, descuido ou descrença. Vale a pena conhecer e aceitar a sabedoria. Seu valor é inestimável. E, além disso, Deus não nos sujeita a restrições imerecidas. Todos os seus preceitos são corretos, são necessários para a nossa vida. Como diz o versículo 8. Os versículos 12 até o 21 apresentam Cristo como a verdadeira sabedoria. E, nesse contexto, o temor do Senhor, que é a sabedoria anteriormente recomendada, nos ensina a repudiar todo o pecado, pois é desagradável a Deus e destruidor da vida. Além do mais, amar a Deus também significa guardar seus mandamentos e odiar o pecado. Agora, uma pergunta importante. A sabedoria é a criação de Deus ou precede todas as obras do mundo? Os versículos 22 e 23 esclarecem a resposta. Nada foi criado sem a plenitude da sabedoria. A expressão repetida nos versículos 24 e 25 deste capítulo, foi gerado, não pretende sugerir que a sabedoria personificada, Jesus Cristo, foi criada em um ponto de história. Claro que não. Por exemplo, quando lemos Salmos capítulo 2, versículos 6 e 7, vemos que o termo gerar está relacionado com a nomeação de um rei. Assim, esta palavra também pode ser traduzida como entronizado, designando alguma pessoa que foi constituída. Bom, Deus criou tudo com o poder de sua palavra. Se buscarmos a sabedoria, se aceitarmos a sabedoria em nosso coração, ela pode produzir em nós a vontade de seguir a Deus e permanecer em Deus. Então, qual é a recompensa da busca dirigente da sabedoria? Os versículos 34 e 35 respondem. Bem-aventurado o homem que dá ouvidos, porque quem me encontra achará a vida e obterá o louvor de Jeová. Pelo contrário, rejeitar o conselho equivale a condenar a vida e buscar a morte eterna. A excelência da sabedoria está em conhecer e imitar a Jesus. Se Deus ocupar o primeiro lugar em nossa vida, obteremos forças para vencer. Ele será a verdadeira sabedoria que transforma o nosso caráter. Ele será a inteligência de que precisamos para fazer boas escolhas. Amigo, lembre-se, quem vive com sabedoria é feliz, porque guarda os caminhos do Senhor e tem prazer em fazer o seu querer. Ótimo dia para todos nós!